Canal Dublo Imitando apresenta Em briga de pássaros deu o periquito Galera, um recadinho rápido sobre o nosso sorteio massa de mil reais em dinheiro Depois que você faz o cadastro, você tem que mandar o print do depósito pro e-mail do canal Tem uma galera que não tá mandando, senão não tem como participar do sorteio, beleza? O link do cadastro e explicando como fazer estão na descrição desse vídeo Então participe, quem sabe você não ganha essa bolada Você tem 3 chances de ganhar por apenas 20 reais, meu amigo Tô esperando vocês, valeu! O periquito botou o urubu pra correr, deu uma bicada E eles ficaram fibutando culpa no campo molhado Que tava tava, mas eles não jogaram sozinho E era um frio da molesta Aí torcedor vai dizer Ah, mas tava com o time misto Mas tá aí, João Diego Alves, Felipe Luiz, Valderrama da Gávea, Michael Pezinho Nervoso Vovô Diego, Vitinho Quase Gol E na frente Patati Patamar e Pedro Queixada O time tava bom Pois é, não tem desculpa, vamos simbora pra pelada E já começa com a falha do urubu Gustavo Henrique entrega o cuscuz pra Castilho Que dá uma reada Mas foi em cima de Diego Alves Outra falha, João Quase do mesmo jeito E dessa vez Peixoto não perdoou Ah, esse campo aí não tem condição de ter jogo não Não tem condição de um jogo da Série A ter um campo desse não Mas era o Juventude Agora foi quando o Flamengo chegou Quase Gol, mandou pra Patati Patamar que mandou na trave Desviou, João Esse quase foi A bola sobrou pra Felipe Luiz, mas se atrapalhou todinho Rapaz, Vitinho tava danado nos cruzamentos Mandou pra Rodrigo Moniz que deu de muleira, mas foi pra fora Ele tava desde o início, João Ele entrou no lugar de Michael Ah, tá, é que eu não percebi que Michael tinha entrado em campo Olha isso, João Escanteio cobrado, muleira pra cima E Bruno Henrique manda essa meia bicicleta no gol Mas o goleirão Marcelo Carnê tava ligado É Carnê, elezado É, alguém falou em Carnê aí? Pedro Queixada que tava mais sumido que em roupa de paniquete Teve dois lances de perigo É, ele tava devagar demais O periquete queria mais e pega Itivuco E mandou essa cipuada na ceborréia de algum urubu ali Olha esse lance, Chico Rodinei bizonhou e Pacheco meteu a carreira pra dentro da área Parou Puxou pra canhota, mas mandou pra fora Quase dois a zero Outra bizonice de Rodinei, João E Pacheco toca pra Sorriso que chuta Mas algum infeliz dá uma mergulhada bem na hora pra tirar Eita Sorriso, bota um sorriso nessa cara Vocês conseguiram depenar o urubu Se gostou do conteúdo, se inscreve pra não perder nenhuma fuleiragem Clique aí E aí E aí E aí E aí